O primeiro gol do Operário veio ainda na primeira etapa. Giovani chutou de esquerda para fazer 1 a 0. No segundo tempo, o Marreco apostou no goleiro linha, mas após essa jogada, o goleiro Veloso aproveitou o gol do Marreco livre para fazer o segundo. Final, Operário 2, Marreco 0. Mesmo com a derrota, o Marreco segue líder da Série Ouro com 19 pontos. Operário divide a vice-liderança com o Pato.